E como forma de integração, convidamos o grupo da casa, o ACTG Cancela do Migrante, que também nos recepcionou nesses últimos dias. Amém. 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 Eu amei uma tirana E ela não me quis bem Agora vou desprezá-la Vou ser tirano também E ela não me quis bem Tirana, feliz tirana Tirana, minha linda flor Por ti eu passo trabalho Por ti eu morro de amor Por ti eu passo trabalho Tirana, minha linda flor Tirana, tirana, tirana Já não morre mais de amores Quem de amores morri E ela não me quis bem Tirana, tirana, tirana Tirana, tirana Tirana do pé pequeno Eu te levo nos meus braços E não demore ao sereno Ai, ai Eu te levo nos meus braços Eu te levo nos meus braços Neste momento Convidamos os grupos de dança Eu te levo nos meus braços Com a valsa de mão trocada Com a valsa de mão trocada Ou de troca de par Nos bailes de ramada Em série nova O livro é o Maitá O livro é o Maitá Cultura espontânea de sua gente Uma publicação do IGTF A coordenação da pesquisa De João Carlos Paixão Cortes Os entrevistadores Lília Argentina E João Carlos Paixão Cortes A letra e música Deve a colaboração De Fábio Soares E Alexandre Brunetto E para vocês Que estão aí aguardando E passaram o final de semana Todo conosco Iremos apresentar Pela primeira vez A valsa do lenço Um, dois, três 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 Deus, meus, dois Se apoiar Vá pra dançar Marcando em face doce a dor Entre a fonte e no girar Uma vez na cada lado Trocando lenço de mão Inebriados com doce balade Não prenda e peão Trocando de par no salão Trocando de par no salão Assim é a valsa de dança Dança leve e compassada Dança baixa de nova Pelos férios derramada Cantos em ares da cana Nos gracejos do lenço de mão Inebriados com doce balade Não prenda e peão Trocando de par no salão Trocando de par no salão No lado do lenço Em cada uma das pontas A valsa trama segredo Que nem sonhos me conta A valsa trama segredo Que nem sonhos me conta Em cada um lado do lenço Em cada uma das pontas A valsa trama segredo Que nem sonhos me conta A valsa trama segredo Que nem sonhos me conta Tira a valsa do lenço Tira a dama no valseio Numa canteira melodia Pesar nos olhos do cavaleiro 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 Pesar nos olhos do cavaleiro